E aí pessoal, beleza? Antes de iniciar, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o gostei. Saiu o aplicativo oficial da Google que permite baixar vídeos do YouTube. O aplicativo é o YouTube Go. Esse aplicativo ainda não está disponível na loja de aplicativos Play Store aqui no Brasil. Mas você já pode estar baixando ele em forma de APK. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do aplicativo do YouTube Go e você vai estar baixando. Baixando ele e abrindo, ele vai pedir um rápido cadastro do seu canal e também vai pedir o seu número de telefone. Então vai aparecer aqui essa tela inicial e você pode procurar o vídeo que você quer baixar. E é só clicar em cima para ele estar te dando as opções para baixar. Só clicar em cima e aqui ele te dá as opções de qualidade do vídeo. Qualidade básica, qualidade padrão e alta qualidade. E aqui tem as opções de assistir e também de baixar. Apenas você clicando em cima ele já vai começar a baixar automaticamente. Nessa opção aqui, salvos. Ele vai te dar a lista de todos os seus aplicativos que vão estar baixando ou que já foram baixados. Aqui em cima tem um botão de pesquisa. Você pode estar pesquisando o vídeo que você quiser. Ele vai aparecer ou então o canal para facilitar a busca pelo vídeo que você deseja. Então é isso aí pessoal. Esse é um aplicativo muito bacana para vocês que gostam de baixar vídeos. E o mais importante é que é um aplicativo oficial da Google. Você não vai ter nenhum problema com relações aos direitos autorais. Que você vai estar baixando direto de um aplicativo feito pela Google. Então é isso aí pessoal. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei. Até a próxima. Valeu!